É, eu estou de volta com o nosso quadro Plantão dos Esportes. Vamos falar da Fórmula 200, já tem calendário completo, é o maior campeonato de circuitos de rua do Brasil e está na reta final dos preparativos para a etapa de abertura do campeonato, que inclusive começa amanhã, dia 24 e também dia 25 de março, lá no Jardim Presidente, em Goiânia. Em todas as etapas serão realizadas duas corridas noturnas, uma na sexta e outra no sábado. A programação também conta com shows esportivos de manobras radicais. O campeonato também vai passar para algumas cidades goianas. A última etapa será em Goiânia, com data marcada para os dias 15 e 16 de dezembro. Mais notícias do esporte você acompanha em nossas redes sociais. Até mais! Plantão dos Esportes. Oferecimento Goiânia Náutica. Motores, peças e serviços náuticos. Laboratório Núcleo.